Para a memória, o professor Barra, mas está no livro, né, os nomes, vou não errar, eu sei que ficamos lá, os caras dali ter chegado lá meia-noite, ficamos quase 5 horas lá de campana quando os caras chegaram, né, aí quando chegaram, ouvir tiroteio, o Nezão e o Nezinho já eram, né, assaltavam juntos, morreram juntos, né, então por isso que é a história do Nezão e o Nezinho, então ficou muita gente, pelo terror que eles levavam, é um terror mesmo de atacar as mulheres e barbarizar, de bater, entendeu, então foi dois, morreu os dois, e a população agradece, né, mano, até troféu deram lá, coitado, troféu, agora o Neguinho do Asfalto, o pessoal está pedindo, vamos finalizar com o Neguinho do Asfalto? Vamos finalizar com o Neguinho do Asfalto, e aí depois a gente vai sortear os dois livros aí, galera, vamos sortear como esses dois livros? Aquele esquema lá que você passa lá e aí conta cinco. Galera, então, quem quer ganhar o livro aí, ó, tem que deixar o like na live, certo? O Brunão vai estar enviando, vamos selecionar duas pessoas aí, entra na nossa foto que eu postei lá no Insta lá, comenta lá e aproveita, segue o Conte, vai lá, o Instagram dele está aí embaixo na descrição, segue ele, se você não segue, demorou? E vamos que vamos, você quer ganhar esse livro aqui muito louco, eu já tenho o meu? Eu não tenho o meu, mas eu já vou ganhar o meu hoje. Pai Té, pai Té. Ah, eu vou ganhar o meu. Livro monstro, e vamos armar um filme do Conte, hein, mano? Já dá um filme. Não tem uma série? Não tem uma série? Já dá um filme monstro, hein, mano? Rota Minha Meia. Vamos falar desse Rota Minha Meia? Vamos. O que que você acha dessa série aí agora? Você chegou a ver do Rota Minha Meia? Não, eu sei do livro, né? Não, essa série que eu é do livro, então começou, mas não, mas é o mesmo esquema. É o mesmo roteiro. O que acontece? O Caco Barcelos, como eu falei em outros, o Percival de Souza, eles iam na Rota e pediam autorização para acompanhar o serviço, entendeu? Então, o que que acontece? Eles acompanhavam o serviço e depois eles faziam a imagem que eles queriam, né? O Percival de Souza chegou a fazer matéria, né? Os caçadores de bandidos, cada um fazia uma matéria. O Caco Barcelos, ele resolveu escrever a história da Rota, a história da Polícia que Mata, escreveu essa história da Polícia que Mata, né? A versão dele, a versão dele. Não, 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 então, por exemplo. A série mostra a vida do Caco Barcelos na Rota, assim. Não, eu tô dizendo, o que que ele falava? O cara morreu com um tiro na cabeça, então nós só acertava a cabeça, então você era assassino, pô, você vai atirar no que? O cara não pode morrer com um tiro no pé, né? Na cabeça é normal, quando a gente morre também, a gente toma um tiro no peito ou na cabeça. Exatamente. Mesma coisa, o policial com animais é a mesma coisa. Então, aí ele ia lá fazer as imagens, fez, escreveu um livro, nunca perguntou nada pra ninguém, esse Rota 66, nunca, ele fez, por exemplo, o deputado Matador, ele nunca perguntou nada pra mim. Pra muita gente, eu fui salvador. As pessoas que eu salvei, a Tabata e outras histórias, eu salvei, salvei a vida, salvei a vida. População de bem, né? Então, agora ele não, pra ele eu sou matador, pra muita gente, a gente é salvador. Então, isso aí foi, aí o que ele fazia? Ele era da Globo, ele levava Dom Paulo Ivarço Arnes na Globo, fazia matérias, nunca nos ouviram, nunca falaram pra nada, diziam que estava sendo ameaçado de morte, que é o grupo que eles dão, né? Que a gente ia matar o Caco Barcelos, nunca foi, nunca ninguém fez nada disso aí. Aliás, houve processo, o Cabo Filó, alguns processaram ele por não ter direito nem de falar, mas na justiça ele não ganha, só perde. E agora eles entraram com essa na televisão também, que eles põem o que eles querem, falam o que eles bem entender, não houve, não houve a gente, né? Essa é a verdade. Aonde tem essa série Rota Meia Meia? Não assiste não, mano. Não assiste não. Pede seu tempo não. Pede seu tempo não. Apesar que é da hora você ver como é que era a rota naquele, naquela época, porque os caras faz tipo igual, mas aí tem a parte do cara que fala uma porra de merda, mas tem uma, uma, tem uma parada que é da hora, tipo, porra, veraneio, os caras tem uma veraneio lá, tá ligado? Então cê, cê dá uma brisadinha, mas aí tem a parte que os caras falam a merda pra caralho, aí já para de assistir, aí já parei. Vamos finalizar aqui, ó, de um outro jeito. O Neguinho da Sota? Cê falar não. Não, o Neguinho da Sota já falou, já tem corte pra caralho. Fala do, pro Gastrão, como é que foi? Só pra ver, do encontro com o Dexter? Não. Na anotação. Só o Neguinho da Sota curtinho, né? Eu acho que não...